Confira agora no seu telejornal UERJ Online, quadro Passando a Bola, Ensina e Seminário Internacional aqui na UERJ. Olá, estou começando mais um telejornal UERJ Online. Fica agora com mais detalhes sobre a final da Copa do Brasil com Andressa Cabral no quadro Passando a Bola. Depois das despedidas de Petkovic e Ronaldo Fenômeno, o mundo da bola ainda consegue nos dar mais emoção nesta semana. Depois do amistoso de ontem entre a seleção brasileira e polonesa, que marcou a despedida do Fenômeno, o dia de hoje nos reserva uma final de campeonato. Não com a mesma grandeza do Campeonato Brasileiro, mas não deixa de ser uma final. A Copa do Brasil chega hoje ao seu fim, tendo como finalistas os dois últimos times campeões da Série B. Coritiba e Vasco jogam hoje em busca de um título inédito para ambos os clubes. Depois de jogarem contra adversários de diversos estados, Coritiba e Vasco enfrentam-se pela terceira vez ao longo de sete dias. Sim, terceira, pois o Campeonato Brasileiro, que começou há pouquíssimo tempo, coincidentemente proporcionou um encontro extra aos dois times no domingo. E depois de acompanhar os dois últimos confrontos, fica no ar a expectativa de um excelente jogo para hoje. O primeiro confronto realizado no Rio de Janeiro foi bastante equilibrado entre as equipes. O time do Vasco conseguiu marcar um único gol, o que lhe proporciona certa vantagem sobre o coxa, sendo possível até mesmo um empate para conseguir o título. O que o gigante da colina e o técnico Ricardo Gomes não contavam era com a goleada que o Vasco sofreria do Curitiba no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Marcar cinco gols contra o adversário carioca deixa o time ao viver de mais esperançoso para o que está por vir nesta quarta-feira. A partida promete emoções fortes para o dia de hoje. Lela fica bastante dividido quanto ao resultado do jogo de hoje. Ficaria em dúvida se torce para o Vasco da Gama, time que o filho Alexandre joga atualmente, ou se torce para o Curitiba, time no qual foi consagrado como ídolo. Vejamos mais tarde o resultado desse jogo que promete. E amanhã termina o sexto Seminário Internacional de Redes Educativas e Tecnologias. Sabe mais informações com o Gabriel Mães. Amanhã, dia 9 de junho, ocorre o encerramento do sexto Seminário Internacional Redes Educativas e as Tecnologias, que contará com uma programação especial. De nove a meio-dia acontece uma mesa redonda sobre política e cultura na contemporaneidade, com o professor William Pinar, da Universidade de British Columbia do Canadá. E a partir das 17 horas, acontece a palestra de encerramento, com a professora Nilda Alves, da UERJ. Mais informações no site abaixo. Gabriel Mães, para o telejornal UERJ Online. A Rede Ensino está recrutando alunos de comunicação social a partir do quarto período para trabalharem como profissionais de educação em escolas públicas municipais do Rio de Janeiro. O projeto tem como objetivo diminuir o déficit de aprendizado dos estudantes e dar mais oportunidades a eles. Lembrando que é oferecido salários compatíveis com o do mercado, carteira assinada e benefícios. Para saber mais informações, acesse o site que aparece no seu vídeo. E fica por aqui mais um telejornal UERJ Online. Não se esqueça de acompanhar nossas atualizações no Facebook e no nosso blog. Até a próxima conexão! Transcrição e Legendas Pedro Negri